Olá pessoal, eu sou Lorena Eu estou fazendo aqui um vídeo de Jetspring Que nem o Nipão fez Eu estou fazendo aqui um vídeo de Jetspring Eu já tinha comprado esse Jetspring e daí eu não vi o meu canal no Youtube Daí eu acabei de criar um canal aqui e agora que eu não vi esse Jetspring Vamos para a corrida A gente está ganhando as velhas Dizem que o que acontece em Vegas fica em Vegas Mas logo vai ter uma corrida lá e todo mundo vai ficar sabendo E no lugar em que vamos, não vamos nem precisar de estradas Só de canais e piscinas E talvez umas pias de cozinha aqui e ali Por que não? Isso é inédito É a primeira vez que alguém corre aqui Uma corrida de barco no meio do deserto É uma ideia maluca, mas funciona Daqui a pouco, tem corridas de avião na avenida principal Não, isso não aconteceria E de novo também vamos fazer corrida de avião Bora! Um, dois, três Quase começando Já vai! Vamos unir forças para fazer uma corrida incrível não bate aqui nesse potezinho ah não, por isso que foi aliás por que a gente está fazendo uma corrida de barco no deserto não vai não vai não vai não vai não vai 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 vai